A senhora Tani já devia ter voltado. O que será que está acontecendo? Eis que te coloco como autoridade em toda a terra do Egito. Maldito. Quem diria? De escravo, governador. Muito sensato, meu senhor. As palavras de José pronunciam fome e desgraça. Mas também trazem esperança. Levem, José. Que se lave e que se vista adequadamente. O povo tem que conhecer o novo vizir do Egito. Obrigado, senhor. Muito obrigado. O soberano acha prudente... entregar o nosso povo nas mãos de um estrangeiro? Algum outro sacerdote ou sábio soube interpretar meus sonhos, Pentéfris. Não. Pois então, basta. Essa é a minha vontade. Que seja respeitada. Meu amado senhor, tem algo que precisa saber. Podemos falar em um lugar reservado? José. Queria dizer que estou muito feliz por você. Muito obrigado, senhor. Eu sempre soube que era diferente dos outros. Chegou aqui ainda menino. E se transformou num homem honrado. Digno. Não houve sofrimento que o fizesse se corromper. Eu admiro muito por isso. Também eu admiro muito, senhor. Você merece tudo o que está acontecendo em sua vida. Merece ser recompensado por todo o mal que fizeram. Por todo o mal que eu lhe fiz. É como um filho pra mim. Muito obrigado, senhor. Eu obrigado. Cão. Eu lhe fiz. Eu lhe fiz. Meu. Legenda Adriana Zanotto